O desespero é de uma moradora que precisou resgatar o gato do vizinho que estava assustado no meio do incêndio. Eu já tinha pedido para os órgãos virem limpar essa rua, quase não para carro aqui porque está meio que interditado aqui por causa desse mato que eles jogam aí. São as próprias residências, alguém colocou esse fogo aí. Olha aqui, acabei de pegar um animal aqui, gente, no meio da rua, saindo dali que ele estava ali. Ele nem sabia que estava sendo queimado, ele podia ter morrido. Segundo os moradores, as causas do incêndio é criminosa, visto que segundo eles, o local é de constante descarte de lixo, ali na região do Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. Parem com isso, alguém colocou, não veio assim. Esse lixo está sendo depositado há muito tempo. Assustados, os próprios vizinhos do terreno abandonado usaram água e areia na tentativa de apagar o incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas, que já chegavam ao outro lado do terreno, em uma área de mata. São exatamente 12 horas e 25 minutos, a dona Erika entrou em contato com o corpo de bombeiros às 11h55. E até o momento, os próprios moradores tiveram que apagar o incêndio e eles já conseguiram apagar. Mas você percebe aqui que o fogo ainda se alastra aqui na região. É uma coisa preocupante. Os moradores já estão se encaminhando, indo embora. Eles jogaram bastante areia aqui nessa área de mata para tentar resolver o problema. Mas até o momento, o corpo de bombeiros ainda não conseguiu chegar ao local. A gente também salienta que ali do outro lado é um terreno que não foi identificado de quem é esse terreno ainda. Mas o terreno está alastrado totalmente pelo fogo. O fogo está consumindo lá dentro. Aqui fora, nessa área residencial, o fogo já foi parcialmente apagado pelos próprios moradores. Mas lá dentro, o fogo está bastante forte, está bastante quente aqui. Em um horário que faz mais ou menos 35 graus, o que ajuda também a propagar. Os ventos também ajudam a propagar o fogo. Casos como esse não são isolados na capital e no interior do Amazonas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados 157 focos de queimadas na região metropolitana de Manaus. Os cinco municípios que tiveram mais focos de incêndio foram Altazes com 54 casos, Manacapuru 21, Presidente Figueiredo 20, Careiro da Vazia 18, Itacoatiara também teve 18. Em Manaus, em agosto, houve um registro de cinco focos. De janeiro a agosto deste ano, foram registrados 47 denúncias nas semanas de queimadas nas áreas urbanas. Para quem vê o fogo se alastrando próximo à sua casa, o sentimento é de revolta. Eu sei, a gente está vendo na televisão, gente. Parem com isso. Alguém colocou. Não veio assim. A atual temporada de queimadas na Amazônia, como é conhecida, registrou somente em outubro 3.358 focos de incêndio. Tudo isso em um intervalo de 24 horas. A pior marca em 15 anos. De acordo com dados do Programa Federal, que monitora o bioma na região amazônica. O fogo que chega na capital e no interior do estado, além de trazer problemas de visibilidade, traz problemas respiratórios e outros graves problemas de saúde à população. Até a saída da nossa equipe de reportagem, o Corpo de Bombeiros do Amazonas não chegou ao local para apagar o incêndio. E a população se virou como pode. Legenda Adriana Zanotto